Olá, meus amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, mas eu estou aqui para completar aquela primeira live que eu fiz na sexta-feira, que foi dia 19, se não me engano, quando me surpreendeu até pela intensidade da participação de vocês, quando acabou que dentro daquela hora que a gente reservou, então, para fazer a live, não foi possível responder todas as perguntas. E aí, então, eu voltei lá no vídeo, catei aquelas perguntas que ficaram e botei, só moda antiga, botei num papel aqui impresso, e agora vou gravar esse vídeo para tentar o objetivo e rapidamente responder aquelas perguntas. Eu tenho o nome das pessoas que perguntaram também e vou deixar na playlist, que se chama Ao Vivo com Fausto Oliveira, para sempre dar sequência nas lives. Então, toda sexta-feira tem a live de 4 às 5 da tarde, Ao Vivo com Fausto Oliveira, que sou eu. E, caso fique algum resto de conversa que a gente não tenha conseguido realizar durante a live, então eu vou sempre gravar um vídeo adicional, colocá-la na playlist com as respostas, comentários, quando não forem respostas, são opiniões, enfim, a respeito das coisas que vocês me provocaram durante a live e ficaram sem comentário. Então, a primeira delas foi uma pergunta do Felipe Leonard, que diz assim, Fausto, os funcionários públicos, graças a seus salários melhores e estabilidade, não formam um colchão mínimo de consumo? Sim, sem dúvida nenhuma, Felipe, eles formam sim um colchão de consumo. Todo pagamento que o Estado faz a qualquer agente da sociedade é superávit privado, ou seja, qualquer dinheiro que saia da economia do Tesouro Nacional, da economia do Estado, e entre para a sociedade, seja na forma de salários, contratos, etc., etc., são superávites privados, são déficits públicos e superávites privados. Então, o salário pago mensalmente aos funcionários públicos brasileiros é um superávit privado. O que significa isso? Significa poder de compra. Então, é óbvio que, assim como o pagamento das aposentadorias também é, o pagamento dos salários dos funcionários públicos é, sem dúvida nenhuma, uma garantia de que a demanda agregada brasileira tem aquele nível mínimo, não é verdade? Que, apesar de ser insuficiente para gerar crescimento, apesar de ser insuficiente como política de mobilização da economia, e aí sem pensar em qualificações maiores e tal, mas pensando no crescimento, puro e simples, ainda que seja insuficiente, é importante. A grande questão que eu vejo do funcionalismo público no Brasil é que é uma temática apropriada pelos defensores das privatizações do neoliberalismo para o interesse da missão de reduzir o Estado. Eles têm esse objetivo. E aí empacotam todo o funcionalismo público brasileiro numa grande caixa com o nome de privilegiados, como se todo funcionário público brasileiro tivesse, gozasse, do mesmo privilégio, por exemplo, que gozam os juízes federais, os juízes dos TJs, dos estaduais, ou, por exemplo, a promotoria, os promotores do Ministério Público, sejam dos MPs, dos estaduais, seja do MPF, do Ministério Público Federal, que têm realmente super salários e têm muitos dos chamados penduricalhos. Então essa elite da elite da elite do funcionalismo público tem um padrão de remuneração e, portanto, um padrão de vida que é absolutamente desenquadrado, desencaixado da realidade brasileira. São, de certa maneira, sim, sanguessugas do Estado, embora prestem seu serviço. Não tem por que receber o dinheiro que recebem, ainda mais com os tais penduricalhos. Tem juiz aí que tira 160 mil por mês. Isso já foi publicado. Isso é uma indecência, uma imoralidade que cria esse ambiente envenenado na discussão. O problema é que, apesar disso ser correto e deva ser criticado, o funcionalismo público, que é a maioria, na verdade, acaba pagando uma dívida moral que eles não têm. Eles são punidos moralmente pela sociedade, pelo debate envenenado, pelo debate de má qualidade que se trava no Brasil, por causa dos juízes, promotores, generais, militares de alta patente, etc. Que esses, sim, têm privilégios. Então, é óbvio que a sua pergunta, a resposta é sim. Quando você fala da grande base de professores, da grande base de médicos e enfermeiros, da grande base de policiais e bombeiros, da grande base de assistentes sociais, que são numerosíssimos e valiosos cidadãos que trabalham a favor da sociedade, nos seus serviços, muitas vezes em precaríssimas condições, a remuneração deles vai toda para movimentar a economia. Sim, é verdade. Aquilo que não vai para movimentar a economia são as remunerações que vão para a especulação financeira, ou que vão para fora do país, ou que viram patrimônios que são subtributados, que esses, sim, são os ricaços do funcionalismo público, como grandes juízes, grandes promotores, etc., que vivem nos penduricalhos e tal e coisa. Então, uma reforma administrativa que queira ser séria terá que debater essa grande questão, separar o joio do trigo do funcionalismo público e reequilibrar, fazer uma estrutura salarial mais de acordo com a realidade brasileira, sem privilégios para aqueles que, de fato, são privilegiados e mantendo, até fortalecendo, eu defendo, a qualidade de remuneração daqueles que prestam serviço, de fato, à sociedade. E aí, a segunda pergunta que apareceu lá, que eu não respondi, foi, eu acompanho os youtubers que falam de finanças, eles já estão recomendando compras de ETF de ações dos Estados Unidos e da Ásia, nem eles acreditam mais na economia brasileira, e isso diz muito. Isso aqui, quem mandou foi o José Santos. É, de fato, fala muito sobre, quem, de fato, tem a informação real sobre a economia brasileira, percebe o descalabro que está acontecendo, percebe o lugar para onde ela está indo, que é um lugar de recessão permanente. Então, é óbvio que, por mais que a Bolsa utilize, os agentes da Bolsa utilizem instrumentos que eles têm, que são legais no Brasil, para promover o que eles chamam de rali, ou seja, são corridas de valorização de ativos financeiros, no curto prazo, para a realização de lucros depois, evidentemente que eles estão sempre flertando com formação de bolhas. No longo prazo, como são os investimentos de fundos, etc., os mais de longo prazo, você não quer estar no Brasil. Esses chamados investidores financeiros não querem estar no panorama de ativos econômicos do Brasil. Então, o que está se construindo, evidentemente, é uma realidade de estouro dessa nossa bolha, entre aspas, que também não é como se a gente estivesse formando uma bolha trilionária. É uma bolha, sem dúvida, mas é uma bolha que, estourando, ela vai acabar sendo absorvida por quem? Pelo Estado, que vai lá, vai salvar a empresa, vai salvar investidor, vai salvar banco, que vai falir, etc. Isso aí deverá acontecer em algum momento do futuro, quando a economia brasileira, não respondendo, como não responderá, a não ser que seja estimulada para isso, não está sendo, os ativos financeiros já não consigam mais sustentar esses 100 mil pontos, 120 mil pontos, na Bolsa de Valores, como eles atualmente conseguem produzir, com artifícios de instrumentos que eles detêm. A terceira pergunta que me ficou aqui é, Fausto, faça um programa com uma análise profunda sobre o potencial tecnológico da WEG, o que está desenvolvendo, etc. Quem mandou essa foi o Davi Gomes. Olha, Davi, poderia fazer, conheço bem, acho que conheço, posso dizer que conheço bem a WEG, sou um tremendo admirador dessa empresa brasileira pela sua história, pelas suas conquistas tecnológicas e pelas suas conquistas comerciais. É uma empresa que soube se estruturar muito bem, coloca o Brasil aproximado, não na fronteira, mas aproximado da fronteira tecnológica de um segmento que vem ganhando muita proeminência, que é o segmento da energia elétrica aplicada, então não é da energia elétrica no sentido da hidroelétrica, é da energia elétrica armazenada e aplicada em sistemas. E aí eles trabalham num intermediário da indústria que utiliza a mobilização elétrica e que esse intermediário tem múltiplas aplicações. Então a WEG pode aplicar, por exemplo, desde uma turbina numa termoelétrica até, por exemplo, pequenos motores em eletrodomésticos, passando por, por exemplo, automóveis, por que não? Veículos utilitários, por que não? Tudo isso é possível. Afora toda essa questão dos acionamentos de máquina, acionamentos gerais, qualquer tipo de acionamento de máquina, em geral, máquinas, máquinas e equipamentos, quando não são por combustão interna, são elétricos, naturalmente. E quando são elétricos, eles precisam receber uma alta tensão, precisam, então, reduzir essa alta tensão e adequá-la, para isso tem lá os alternadores, motorredutores, e aí colocam essa nova tensão para dentro de um motor elétrico que recebe essa tensão e transforma em movimento. Por isso, então, é de acionamento de máquina. Isso é um mercado perene, é um mercado permanente, e que nós temos essa empresa, que é uma campeã, completamente brasileira, de uma família, de três famílias, né? Inclusive, a WEG é a sigla dos nomes lá dos fundadores. E de Santa Catarina, eles construíram uma multinacional, uma multinacional brasileira, com sedes em vários lugares do mundo, tem para mais de 30 fábricas, mais de 30 mil funcionários, dos quais acho que são entre 3 e 4 mil engenheiros. Então, as capacidades da WEG são realmente muito interessantes, são muito potentes, e eu fico com pena de perceber como o Brasil, aí no caso o Estado brasileiro, não consegue aproveitar essas potencialidades armazenadas ali, estocadas dentro da WEG, para levar o Brasil até a inserção na eletrificação de tudo. Tudo está se eletrificando. A combustão interna deixará de existir até 2050, ou quem sabe 2060. Todo o transporte será elétrico. Existe uma polêmica em relação ao transporte aéreo. Eu sei que existem pesquisas que vão levar o transporte aéreo também à eletricidade, mas isso já é outro horizonte. Agora, o transporte terrestre, sem dúvida, já está virando elétrico, e o Brasil tem capacidade de se inserir de uma maneira muito digna, graças à WEG e algumas outras empresas, até mencionei isso na live, nessa nova economia. E para isso precisa de projeto, precisa de planejamento, e esses projetos e planejamento não estão sendo feitos. Quero só, para complementar a resposta, o David dizer que, dentro do curso Crônicas da Guerra Industrial, que eu fiz com o Paulo Gala no ano passado, que vai ter uma turma reabrindo agora ainda no primeiro semestre, tem uma aula específica em que eu aprofundo sobre WEG, e é um convite que eu deixo a você, porque também tem várias outras aulas em que eu aprofundo sobre muitas outras coisas, Crônicas da Guerra Industrial. É o curso que eu fiz lá com o Paulo Gala e tem uma aula específica sobre a empresa brasileira WEG. A próxima pergunta foi do Lucas Pavão. Por que a indústria brasileira está indo para o Paraguai? Bom, a indústria brasileira está morrendo, não é verdade? A indústria brasileira, bom, nos últimos cinco anos, coincidentemente, aqueles anos em que o Brasil dá a guinada financista, a guinada privatista, a guinada que vai dizer que é vocabulário ideológico, mas não é, é vocabulário técnico, na verdade, esse termo existe na academia. Essa guinada neoliberal. O Brasil dá uma guinada neoliberal e, em resposta a isso, evidentemente, como só podia acontecer, acelerou-se o processo de desindustrialização, como acontece em todos os lugares onde as guinadas neoliberais ganham o poder. E aí o Brasil vem fechando, já foram mais de quase 40 mil fábricas fechadas nos últimos cinco anos, a um ritmo que o Estadão fez a contabilidade, aliás, a Confederação Nacional do Comércio fez a contabilidade e deu 17 por dia. O que são 17 fábricas fechando por dia num país em desenvolvimento? É o suicídio econômico. Então, assim, é claro que para fugir dos fatores que levam a isso, e são vários, as indústrias, elas começam a desenhar planos de sobrevivência. E existe, de fato, um grupo que não é grande, não é tão relevante assim, de empresas que preferem, então, abrir sedes em países vizinhos. Então, tem no Paraguai, tem no Uruguai e tem no norte da Argentina também. Eu digo que não é numeroso porque a realidade é que a maior parte das empresas que são levadas a esse limite do deslocamento da sua sede, muitas delas, quando chegam a esse ponto, já sequer têm capital para fazer isso. Estão endividadas, estão com problemas, já não têm demanda, têm que desmobilizar suas linhas e elas acabam fechando. Então, assim, não é um movimento de sobrevivência, graças aos fatores que desindustrializam o Brasil, que são vários. Tem muito vídeo comentando sobre isso no canal, Revolução Industrial Brasileira, no site também, te convido a ver. E aí é uma resposta que elas dão. Quem pode, faz esse tipo de coisa. Vamos lá. A próxima pergunta foi do Paulo de Melo. A única empresa brasileira que vende computadores e smartphones é a Positiva. Alguém sabe como está a empresa? Olha, até onde eu sei está razoavelmente bem, porque pega uma faixa de mercado que é a faixa popular, não é verdade? E, portanto, consegue se manter. Teve até uma notícia de que abriu um pequeno centro de pesquisa e desenvolvimento recentemente, se não me engano, em Santa Catarina. E, veja, o grande problema ali é o seguinte. Tanto ela quanto a Multilaser e a Tectoy também, que agora anunciou um smartphone brasileiro, elas são maquiladoras. Elas compram componentes estrangeiros, os componentes tecnológicos de conteúdo tecnológico mais alto são comprados de fora e elas montam aqui produtos com marcas nacionais. Evidentemente, isso é melhor do que nada. Por quê? Porque aí você tem um potencial de aprendizado. Aí eu teria que perguntar às empresas, e elas são muito fechadas, esse tipo de pergunta, afinal, quais são os planos? Existe plano de fazer aprendizado tecnológico, incorporação das tecnologias e internalização ou não? Porque até onde a gente sabe, a ideia é maquilar, é montar. Então, vamos ver. Eu acho que, por enquanto, ela está aí, está se estruturando. Tem a questão das compras governamentais, que sempre ajudaram muito. E acho que é uma questão de acompanhar. Oxalá, tomara, que elas possam se tornar internalizadoras da tecnologia de hardwares eletrônicos em geral, para produzir nacionalmente. São esperanças que a gente nutre, não é? Mas é isso, tem que ser uma esperança cautelosa. A última pergunta que ficou, então, é de que adianta um dólar a 5,80 e fabricar internamente, quando os salários são extremamente baixos? Logo terá, como sempre, sobre emprego. Qual a vantagem? Pergunta o Roberto Carlos dos Santos. Então, essa é a polêmica, né? Eu estou colocando um baita de um capítulo, uma parte, pelo menos, de um capítulo dentro do meu livro, que se chamará Por uma Revolução Industrial Brasileira, sobre isso. A pergunta é super legítima, acho que tem mais a que fazer mesmo, e aí eu vou explicar os mecanismos básicos. O dólar subapreciado, ou seja, o real subapreciado, como está agora, a 5,50, 5,40, às vezes flertando com um pouco mais, significa o seguinte, os setores produtivos que são naturalmente exportadores, como são aqueles de manufaturados, a indústria, eles se beneficiam disso por quê? Quando vendem para fora, quando fazem exportação, recebem mais dinheiro, naturalmente por uma conta aritmética simples. Ocorre que as cadeias produtivas industriais são todas muito longas, então a necessidade de você importar componentes num país que já tem uma desindustrialização muito avançada, como é o nosso caso, essa necessidade acaba levando o sujeito a ter uma conta em dólar, uma conta de pagamentos, uma compra de componentes em dólar importados, muito alta. Então, quando acontece uma desvalorização do real muito forte, ele é desincentivado a comprar de fora do Brasil o componente. Então, ele recorre ao fabricante nacional de componente. E os componentes ainda são coisas em que as nossas fabricantes industriais ainda existem, ainda funcionam mais ou menos. A gente está perdendo muito fabricante de produto final, mas ainda tem uma série de empresas que são todas indústrias médias ou pequenas mesmo, nos interiores dos estados, fabricando o que a gente chama de componente. São rolamentos, peças metálicas, peças de borracha, eixos, uma série de coisas, né? E peças também. Então, desde o parafuso, que temos ainda a capacidade de produzir para a metalurgia em geral, até, por exemplo, roldanas, sistemas de alavancamento, sistemas hidráulicos e tal, e tal, e tal. Muito bem. Esse pessoal começou a vender mais dentro do Brasil com o dólar valorizado, com a apreciação do dólar à vida nos últimos meses. Então, isso está, de certa maneira, reindustrializando o Brasil. Então, é positivo sob esse aspecto, porque, afinal de contas, na indústria, nessas fábricas, nessas indústrias médias, está um grande potencial de geração de emprego e renda. Emprego e renda de qualidade. Então, esse é o discurso a favor do dólar valorizado pelos que defendem, como eu, a reindustrialização do Brasil. Ocorre, naturalmente, que eu tenho que admitir, todo mundo tem que admitir, porque é uma realidade da vida, o impacto que o dólar valorizado tem nos preços internos de produtos que são necessariamente importados. Vamos lá, quais sejam, trigo e outros que nós importamos. Agora, nós temos um problema, adicional em relação a isso, que é o seguinte, vários dos produtos em que nós somos perfeitamente autossuficientes, até mesmo agrícolas, alimentos, eles, por serem produtos chamados de commodities, têm os seus preços cotados em mercados internacionais, eles nos vulnerabilizam nessa questão, porque o empresário do agronegócio brasileiro acaba fazendo uma conta que é muito de interesse próprio. Ele diz o seguinte, bom, se eu vou exportar essa soja agora a um preço maior e o dólar ainda me ajuda a aumentar esse preço, então é a soma de dois fatores, por que eu vou vender para o mercado interno a um preço menor? Esses são os problemas de deixar uma economia funcionar apenas pelas forças de mercado, porque pelas forças de mercado a resposta para esse cara é não venda a preço menor, não vendo. Então, o que acontece? O cara tem a sua commodity tomando um boom de preço, aumentando o preço no mercado internacional, como está acontecendo com soja, com milho, com café, com minério de ferro, etc, etc. E dentro do país dele, nosso país, a desvalorização cambial ainda faz a conta ficar mais favorável, porque ele começa a ganhar mais ainda. Então, o povo da soja, por exemplo, hoje em dia está bilionário, bilionário, tem a renda toda concentrada lá nas fazendas deles, mas eles estão bilionários. E aí acontece o seguinte, o cara castiga a economia nacional toda, como se todo mundo estivesse bilionário também. Como? Aumentando, emparelhado, ao preço internacional, o preço doméstico. E isso provoca, naturalmente, inflação pontual, uma inflação localizada em certos produtos. E a mesma lógica se aplica à questão dos combustíveis, dado que a Petrobras parou de refinar o petróleo aqui dentro, está começando, está começando, não, já está, comprando combustível pronto de fora, diesel, gasolina, etc. Ou seja, estamos pagando mais do que deveríamos por causa dessas decisões e por deixar uma economia liberada pelas forças de mercado atingir preços domésticos de bens essenciais, como são os alimentos. Como é que resolve esse negócio? Revalorizando o real através de manipulações monetárias, eu descorto dessa visão. Por quê? Porque vai achatar de novo a produção industrial e aí a gente, na verdade, está reentrando no ciclo de pobreza, aliás, aprofundando no ciclo de pobreza através da extinção dos empregos de qualidade. Como é que resolve, então, esse negócio? Tem vários mecanismos de controle da inflação pontual dos alimentos, no caso, assim como do petróleo, e que não estão sendo utilizados. Assim como no caso do arroz, no ano passado, deu um puta baque nos alimentos, no preço, e ficou uma inflação terrível, a inflação do arroz. Por que não houve uma capacidade do Brasil de retornar o preço a um patamar normal? Porque a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, não tinha mais estoques reguladores, os estoques reguladores acabaram. A mesma coisa deveria valer para a soja, deveria valer para, que abaixaria o preço do óleo, deveria valer para o petróleo, que abaixaria os preços dos combustíveis. O que é um estoque regulador? São compras públicas que o Estado faz e guarda em silos, em gasômetros, em armazenamento de combustível, etc. Para que, no momento em que há um choque de preços, você pode aumentar a oferta doméstica e reduzir os preços. Então é isso. Essa, para mim, é a solução que os Estados Unidos utilizam, que a Europa utiliza. Quando você tem grandes crises de choques de preço, você, então, usa os seus estoques reguladores para baixar o preço. Agora, aqui, não tem nem estoque regulador e nem compromisso político de fazer isto. Então, aqui, a ideia é deixa o mercado governar. Então, deixando o mercado governar, o que acontece é isso. Quer dizer, até nos bens essenciais, que nós somos autossuficientes em função de eles tomarem um choque de preço por causa da vantagem do aumento do preço internacional mais a desvalorização do dólar, é que se produz a inflação, que corrói o poder de compra do mais pobre, etc, etc, efeitos deletérios que a gente conhece. Bom, pessoal, era isso. Toda sexta-feira, então, de 4 às 5 da tarde, live ao vivo com o Fausto Oliveira, que sou eu, na Revolução Industrial Brasileira no YouTube. Valeu, pessoal, espero vocês. tchau, tchau, tchau.